Levanta a mediana, venga! Bora, chefe! Bora, pô! Bora, rapaz! Abdominal! 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 Abdominal, chefe! Segura! 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 Gente, me limpa! Aí, irmã, aí! Que isso! Vem, vem, vai, mãe! Aí, aí! Isso! Vamos lá, gente! Isso, filhos! Boa! Tudo díssimos, tudo díssimos atletas! Sánchez! Pena o rao, qualquer mazl. Vamos ganhar praia ali hoje, viu? Cabeça! É que eu... Cabeça! É que eu... Cabeça! Cabeça! Críceps! E o rao, críceps! Vamos lá! Boa, gente! Direita, mano! Vira pra cá! Eu não posso ter o rosto, Sr. Ricardo! De costas, de costas! A last pleta da mãe! Foi na chique de pau! A last pleta é a bolsa de dorsais! A gente não está... Escobre! Já foi! Vamos lá! Vem mais atrás! Vamos lá, presidente! Não tem mais! Tracre de perra! Tracre de perra aí! Com o díssimo! Vem pra presa, vem pra frente, vem pra frente Numa vingar que tava bem Novamente em frente Vem pra cima dela agora Agora é a primeira Faz o meu caso Vai pra cima dela Isso, vem pra ele Isso, vem pra ele Vai pra frente Obrigado.